Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje eu trago uma decoração que tá rica. O negócio aqui faz cara de rica nesse naip. Unhas decoradas com folha de ouro. Ai que chique! Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já te convido para se inscrever pra vocês não perderem nenhuma decoração aqui. Porque gente, decoração aqui no Unhas é tudo de bom. Então vem comigo! Para a primeira parte da decoração, eu vou precisar desses extensos retinhos. Base incolor, só que é que eu gosto de usar fortalecedora, claro. Folhinhas de ouro. Elas vêm, gente, assim, tá? Com pedação bem grande. Só que eu picoto, deixo alguns pedaços grandes e outros bem pequenininhos. Porque a decoração é duas partes, certo? Vocês vão conferir já já. Na minha unha do dedo indicador, eu vou aplicar dois extensos. Como eu falei, eles são bem retinhos. E aqui eu vou colocar no formato triangular. Mas é um triângulo bem pontudo, bem esticadinho. Formato que vai ficar lindo aqui na unha. Muito cuidado, tá? Pra não fazer ele torto, senão fica um negócio pra lá e não fica legal. Aqui eu vou aplicar uma camada de base bem fininha, tá? Aqui eu vou aplicar dentro do triângulo. Peguei um pedaço da folha de ouro. Um pedaço grande, não picotado. E com o próprio dedo, eu dou umas apertadinhas pra ele fixar na base. Aqui, gente, tem que ter muito cuidado com essa folhinha de ouro, porque ela é muito delicada. Uma respiração forte, sai voando. Com o palito de unha, aqui rente a cutícula, eu venho tirando o excesso dela. Viu que eu falei pra vocês? É um negócio muito delicado. Qualquer coisinha rasga, arranca, tem que tomar cuidado. Com a pinça, venho retirando os estêncils. E o legal da folha de ouro é que você pode brincar e fazer várias coisas nas unhas. Na unha do dedo do meio, também, uma camada de base bem fininha. Só que aqui é na unha por inteira, tá? Nela toda. E os pedacinhos que eu falei pra vocês, picotados, da folha de ouro, eu venho aplicando aqui aleatoriamente. Com a ajuda de um pincelzinho, porque fica melhor pra fazer isso. Se você não tiver, pega uma pinça e com o dedo, dá leves apertadinhas. Nessa parte, gente, é legal porque você põe do jeito que quiser. Aí fica um negócio diferente. Isso aqui tá muito rico, só sei disso. Terminou de colocar as folhas de ouro, em seguida, já pode finalizar a unha com uma camada de extra brilho. O legal, gente, é que o extra brilho sela e deixa a folha de ouro bem grudadinha no esmalte. Um toque agora aqui, vou usar cola, pedrinhas na cor branca. E vou dar um detalhe nessa unha do triângulo. Coloquei um pinguinho de cola lá no finalzinho dele. E venho aqui e coloco uma pedrinha, ou um pingo de luz. Ficou um charme isso aqui, gente do céu, que tudo! Imagina se essas folhinhas de ouro fossem de 24 quilates, hein? Ia ter que fazer seguro pras unhas, mas ok, maravilhosas! Gente, viram que ficou uma coisa assim, bem diferente, né? Não fica uma decoração tradicional, fica algo chique, ousado e lindo, né? Bafônico, folhas de ouro na unha. Que tudo! Espero que vocês tenham gostado desse tipo de decoração. Vocês também viram que é super rápida, né? Bem tricolinho de fazer, não tem aquela quebração de cabeça. Basta tá com uma camada bem fininha de base em color na unha. Coloca a folhinha, ela gruda e pronto. E pra remover, ela sai juntinho com o esmalte. Então, não tem problema nenhum. Todos os materiais que eu usei aqui neste vídeo vão estar aqui na descrição abaixo ou lá no blog. Lá no blog eu posto foto, né, de tudo bem bonitinho. E das minhas unhas. Gente, as fotos são com alta resolução, então vale a pena ir lá no blog conferir também. Vou ficando por aqui. Não esqueça de clicar no joinha, ele é muito importante aqui pro canal. Lembrando vocês para ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Posto vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Conhece alguém que gosta de decoração diferente assim? Coisa de rica, né? Ai, como eu sou rica. Hum? Conhece? Estão vendo aqui embaixo o botão de inscrito compartilhar? Aperta nele e compartilha com essas pessoas que eu tenho certeza que vão adorar. Ainda mais se a pessoa for bem perua, né? Vai amar folha de ouro na unha. Que tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo pra vocês, criaturinhas lindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.